O cara é feita aí, rapaz. Passa logo. Paz indo pra boca. Ê, 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 tô dançando com você. Ê, ê, ê. Um pouco, um bigode. O rio. Vai tirar o rio aí, o rio. Ê, 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 tô dançando. Sem graça. Devemos tomar mais cerveja. Você presta atenção, hein? Não vai tomar mais cerveja, não. Você vai tomar com sua caneca agora. Aí. Ê, 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 ê. Vou fechar o dedo aqui agora. Vai dançar, quer ver? Ê, 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 ê. Tá dançando com você. Ê, ê, ê. Que pó aí, mano? Pode ir pra boca. Vai dançar. Vai dançar a pata de trás já. E a toda assim. A pata da frente. E que é cerveja. A pata de trás. A outra. Vai dançar. Ê, 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 ê. Vou dançar com você. Ê, 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 ê. Vou dançar com você. Ê, 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 ê. Tá fazendo com os que já, hein? Pera aí. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pô. Já vem. Pera aí, mano.